Viva um garfinho à vela, a morte, a morte, a morte, a morte, a morte. Viva um garfinho à vela, a morte, a morte, a morte. Viva um garfinho à vela, a morte, a morte, a morte, a morte, a morte. Viva um garfinho à vela, a morte, a morte, a morte. Viva um garfinho à vela, a morte, a morte, a morte, a morte. Viva um garfinho à vela, a morte, a morte, a morte. Viva um garfinho à vela, a morte. Viva um garfinho à vela, a morte. A morte. A morte. A morte. Viva um garfinho à vela, a morte. Viva um garfinho à vela. A morte. 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 Amém. 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 Põe a menina ao pezinho, como põe Maria Augusta. Põe a menina ao pezinho, como põe Maria Augusta. E ao tirar o seu pezinho, devagar, devagarinho, não há coisinha mais justa E ao tirar o seu pezinho, devagar, devagarinho, não há coisinha mais justa A viola quer que eu cante, e as fardas que lhes pareçam A viola quer que eu cante, e as fardas que lhes pareçam E ao ladrão do meu amor, a força quer que eu padeça E ao ladrão do meu amor, a força quer que eu padeça Viva a noiva, mais a noiva, sentados num tamborete. Viva a noiva, mais a noiva, sentados num tamborete. Se a noiva é uma bolsa, o noivo é um ramalhete. Se a noiva é uma bolsa, o noivo é um ramalhete. A viola tem um S, por cima do cavalhete. A viola tem um S, por cima do cavalhete. E um tocado que toca é um belo ramalhete. E um tocado que toca é um belo ramalhete. A viola tem um S, por cima do cavalhete. A viola tem um S, por cima do cavalhete. A viola tem um S, por cima do cavalhete. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto